E aí, Sam aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, no vídeo de hoje vai ser o Vale a Pena Investir, Dragons of Legends Unleashed. Bem, Dragons of Legends Unleashed é um set que tá dropando hoje, dia 19 de agosto de 2016, que é um set que traz reprint de bastante coisa, de Dragons of Legends 1 e 2, assim como traz alguns importes da OCG, né? E introduz três arquetipos no TCG, que no caso é o Cypher, Cyber Angel e Floricardium. Se você quiser ler aqui o que é que tá trazendo de reprint e o de suporte, você pode ler aqui pra usar o vídeo, tá? E também tá no site da Wikia. Bem, o que é que tem de bom aqui, né? Se vale a pena investir? Tem a Cyber Angels, que dá uma opinião, a Cyber Angels é um arquetipo que tem potencial, tá? Ela tem bem potencial pro meta, porque se tu fizer um campo com a Heraldia Perfection e não a Lava Caju e um Cyber Angels no campo, é bem interessante, porque você consegue deixar o vivo sobre o Heraldia Perfection. Se você acredita nesse deck, cara, se você acredita que Cyber Angel com o Heraldia Perfection vai ser muito bom, tipo, o deck é muito consistente, tá ligado? O deck tem três Manjul, três Sejul, tem o campo deles, que é bem cabuloso, que é o Ritual of Sanctuary, se não me engano. Tem as três Preparations, três Preparations of Rites, tá ligado? É muita coisa que tu pode fazer pra esse deck descer um Heraldia Perfection pelo tubo, tá ligado? Então, eu acredito que a gente possa ter chance, tá? Então, se você quiser aproveitar essas duas semanas que você tem pra pegar o set antes que tem um SCS, vai fundo, tá, cara? Pegue o booster, pegue as singles, que depois eu vou falar pra vocês no final aqui do vídeo, se vale mais a pena investir as singles ou a coleção em si. Pegue esse set que você tenha esperança no deck, tá? Essas se performam pra Unicorn, tem uns efeitos interessantes, mas não muito relevantes pro deck, na minha opinião. E agora vamos pras cartas mais relevantes, digamos assim, que são os números, né? Primeiro, a carta mais importante, porque, né, eu sou do time Spiral, se você é do time Sub-Terror, vai se fuder, você não, o seu lugar não é aqui nesse vídeo. Por favor, vá ver outro vídeo, dá like favorito e compartilha com os amigos, mas esse vídeo aqui não. Porque temos suporte pra Spiral, que é o número 78 do Número Archive. É uma carta bem interessante, porque, né, você tem, você fusa muitos níveis, zoom, no Spiral. E tem um efeito bem interessante, uma vez que tudo, durante ambos os jogadores, você tira uma tela dessa carta, e seu oponente escolhe randomicamente uma carta do seu extra deck. Se for um número, no caso, de entre 1 a 99. E dá especial no bicho face-up, usando o Número Archive como material, né? Mas na end phase, você banha aquele bicho. E você não pode dar especial de monstro pelo resto do turno, tá? E no caso, os materiais que estão atachados nesse bicho, faz coisas e coisas e coisas, tá? Tem alguns, se eu não me engano, tem alguns números reativos que pode ativar o turno do seu oponente, mas, no caso, eu terei que ter 3 de cada. Essa carta é ok, porque ele continua sendo um número que, tipo, tu vai deixar 2 de Spiral morto no campo, tá ligado? Tu pode fazer alguma coisa. Você pode colocar o número 99, acho que pode, né? O número 99. O Dragoon, ele é lá, cabuloso, muito bom, que bicho. Sabe que nega tarde, tipo, de 4 mil. É bem interessante, essa carta é bem interessante no deck de Spiral, e assim como outros decks de Rank 1. Como, por exemplo, Ghost Trick, né? É uma carta bem interessante, eu gosto dessa carta. Ele é um Ultra, vai ser também barato, né? Porque saiu o Trotor do Booster. Número 45. Crumble Logos, The Prophet of Demolition. Essa carta é muito boa. Ela é um Fiendish Chain, basicamente, que não deixa as outras cartas com o mesmo nome dela tiver efeito. Ela é um Zubi Exceed. Rank 2, ou seja, suporte pra Bugrestoma, no caso, Paleozoic agora. E futuro suporte pra Frog, né? Porque o Frog não vai rodar agora mesmo com esse bicho. Até mesmo, Cosmo pode usar isso, né? Porque, às vezes, você faz o Gat-Gat. É, o Gat-Gat. O caso é o Heraldo lá, o Cabuloso. Você pode fazer esse bicho. É bem interessante esse bicho aqui. Porque você tira o material dele, escolhe uma carta face-up no campo. Enquanto o carinha aqui, o 45, tiver face-up no campo, o seu oponente não pode ativar o efeito daquela carta. Isso é muito interessante. Tipo, é um Breakthrough Skill Finishing, digamos assim, tá ligado? Não é meio que o Finishing, porque o bicho não pode ter caso. Se for um bicho no caso. Mas se for, por exemplo, uma Cosmotown, cara, tu parar uma Cosmotown, vai ser muito, muito bom, tá ligado? Tu parar uma Cosmotown. Temos o número 24, Dragulas de Vampiro que dragam 2 nível 6, uma vez por turno, durante o turno de jogos de jogadores. Se tiver material, Tarjeto Monstro Face-Up, que foi especial do extra, e buco o bicho. É, o verbo bucar, né? Eu vi essa carta entrando em alguns decks de rank 6. Tem alguns decks estranhos de rank 6 aí. Principalmente... Aquele deck de Beatriz, que é o cabuloso lá, que faz o rumo de rank 6. É bem interessante porque tu tá... É uma carta defensiva que tu buca o bicho do cara, ok? E o outro é o seguinte, se esse cara tiver face-up no campo e enviado pro cemitério ou banido por um efeito de modos do oponente, você dá especial nele em modo de defesa. E quando é flipada, você envia uma carta do campo pro cemitério. Se não me engano, isso aqui não tájeta, tá? Porque se a carta é flipada, vai ter efeito. Aí você envia a carta do campo pro cemitério, provavelmente não faz alvo, isso é muito bom. Porque, provavelmente, tipo assim, o seu oponente vai ser obrigado a dar Castel ou 101 ou bater. Ou dar Farfa até também, mas... Não, é banido também, nem Farfa ele pode dar, tá ligado? Tu bota 5 contra defesa contra o BA e o cara vai olhar. Ok, se eu der Farfa, ele vem especial em defesa. E se eu bater e flipar, ele vai enviar a carta sem dar jetar, tá ligado? Isso é bem interessante, eu gosto dessa carta. Muito bom mesmo. Um pequeno probleminha, 2 nível 6, né? Nível 6 não tá na meta no formato, né? Número 98, Antitopia. 2 nível 4, né? Porque é utopia, anti-utopia, tipo... Haha, piadinha. Quando qualquer monstro declara um ataque, né? Quer dizer, quando qualquer monstro de jogador declara um ataque, você pode tirar uma tela dessa carta. Muda aquele bicho pra defesa. Durante o turno de qualquer jogador. Se você ficar no seu cemitério, você pode agitar um utopia no campo. E dar especial nesse carinha aqui, mole de defesa. E aí, se você fizer isso, você coloca aquele utopia como material. Isso é bem interessante ainda, é que é utopia, né? Óbvio. Eu não vejo isso aqui utilizando na meta, porque basicamente... Ele vai ser um bicho... Que não vai combar com um S32, na minha opinião. Que, tipo, você não comba um S32 com um material como esse aqui, né? E você não tá trocando... Tipo... Você tá trocando um Book of Moon por um S32, tá ligado? Na minha opinião, não é muito interessante. Agora eu vou esperar a porta da internet. E agora vamos pro grande money card dessa porta de set, que é o Galaxy A e Cypher Dragon, essa carta cabulosa. Muito cabulosa mesmo. Dois nível 8s pra fazer ele. Uma vez pro turno você pode tirar uma tela dessa carta. Então tá, já tá. Um monstro face-up que seu oponente controla. Monstros que você controla não podem atacar diretamente seu oponente do turno. Exceto o Cypher Dragon aqui, que é um bicho de 3 mil. 3 mil atacando direto é foda também. Então você toma o controle daquela porra lá até o final do turno, amigo. Até o final do turno. E os seus efeitos são negados. Tem 3 mil de ataque. E se torna... Galaxy A e Cypher Dragon. Tá ligado? Tipo, tu vai ter 2 bichos, 8 mil pra tirar bicho do cara. Tá ligado? Existem mundos que você vai dar Downerge em cima do bicho. Existem mundos que você vai dar, tipo, Beatriz. Não, Beatriz não pode não. Você vai dar Gaia em cima do bicho, tá ligado? Existem muitas situações. Essa carta é muito boa, porque você vai usar em Blue Eyes, vai usar em Cosmos. Existem situações que você vai usar isso em Cosmos. Eu já fiz Felgrane em Cosmos. Eu já fiz... No meu 38 em Cosmos, tá? E aí você pode fazer isso um dia, uma hora ou outro. Bem, o que mais tem? Flowers. Eu realmente não cheguei a olhar nos Cardians. Mas eu acredito que eles não sejam tão bons assim, tá? E de repente temos coisas bem interessantes. Bem interessantes mesmo. Principalmente nos trens. Eu fiz o vídeo do deck profile de Shadow Train ontem. Se quiser estar no canal, pode dar uma olhada. Essas 3 cartinhas aqui. Mas você só vai olhar pro Night Express Night. No resto, que é lixo, na minha opinião. É bem interessante. Então, vê aí os trens. São cartas... É muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. E o que que tem de reprint? Curie Bandage. Amulet Dragon. Dark Magician. Quer dizer, Dark Magician Girl. The Dragonite. Pra quem não sabe, Amulet Dragon... Não. O Olho de T-Miles era uma das cartas mais caras do formato. Sendo que não era a meta. Era uma carta de 50 dólares. Tá ligado? Tipo, 50 dólares. Pois é. Olho de T-Miles. Reprint aqui Ultra. Provavelmente vai ser barato. Eu já vou... Já vou chegar aqui no Prime, no New Girl Prices. Parece que... O que eu boto aqui vai... Enfim. Soul Charge também Ultra. Bem interessante. O Arlet Tap Ultra. Muito bonito. Os dragões aqui de 8-Miles. O Jalfarce Dragon. Que tava caro. O Doom Vards Dragon. Que tava caro um dia desse. O Lord of Red. Que eu não sabia se era caro. Seu Offer Lord of Calcus. Também é um reprintzinha legal. Porque... Se eu não me engano. O último reprint que teve. Era no... Coleção Lenar de Yuugi. Bem antigona. 2012, 2003. Eu acho. Então... Bem interessante. De repente isso aqui. Em relação a preços. Como hoje é o dia que tá dropando na coleção. Muita coisa vai estar barata. Lembrando que hoje a gente tá dropando na coleção. Tá. Galaxy SF Dragon. 14 dólares. O Ultimaios. 7 dólares. Ogilhas Mirage Dragon. 5 dólares. 4 dólares. 3 dólares e meio. Tá ligado? Tipo... Coisa muito barata. Tá ligado? Coisa de 2 dólares e meio. Pronto. A maioria dos Cyber Angels é 2 dólares e meio. Por aí. Tá ligado? E certeza, cara. Ultimaios e Dark Magician Girl The Dragon Knight baixar. E... Se você for pegar uma Dark Magician Girl The Dragon Knight. Pega em inglês. Ela é muito bonita em inglês, cara. Ela é muito bonita em inglês. Muito, muito, muito. Muito bonita em inglês. E... A money card do 7. O Dragon Ice... O Galaxy SF Dragon. Então... Já ainda que... Se vale a pena investir. Ok. Vamos lá. Olhando por esses preços da... Yu-Gi-Gi-Oh Prices. Que é Yu-Gi-Oh Prices é uma merda. Você sabe disso. Mas é um... É um site muito bom pra olhar os preços de uma vez. Vale a pena comprar uma box? Uma box? Vale. Vale a pena comprar uma box. Porque tu vai ganhar... Estepa muito legal. Tipo, Soul Chart. Que você consegue vender... No caro. Digamos assim. A 10 reais a Soul Chart. Que você consegue vender. Se você pegar... Tipo... E tá saindo muito Galaxy SF Dragon. Tá ligado? Então... Se você consegue vender um SF Dragon por 50, 60 reais. Sabe? E dá de 2, 3 por box. Então... Vale a pena. E se você quiser montar Dark Magician ou Dark Magician Girl. Tá aqui o Ultimiles e Dark Magician Girl. Ou seja. Tem muita coisa pra você que quer montar esses decks for fun. Tá ligado? É até mesmo pegar. Como eu falei. Pegar aqui o Galaxy SF Dragon. Mas... Se você quiser investir em outros decks. Um deck mais metas. Mas mesmo assim. Você ainda quer pegar algumas coisas brilhantes da coleção. Ou mesmo assim. Você ainda quer pegar algumas cartas... Pronto. Ah... Eu quero pegar aqui... O número 45 pro meu Ghost Trick. Tá ligado? Aí vale mais a pena comprar um booster ou dois. Tentar a sorte. E... Pegar singles. Sabe? É bem mais... É bem melhor você comprar singles do que a box se for nesse caso. Como eu falei. Se você quiser pegar uma coleção. Pra ter book. Tipo... Tentar pegar a Saber Angels. Tá ligado? Se você quer montar a Saber Angel. Compre a box. Basicamente isso. Porque vai vir muitas Saber Angels. Aí o resto você compra em singles. Certo? E bem... Ah... E vocês perguntam. Sam. Onde é que eu posso comprar singles dessa coleção? Hum... Bem que eu não sei. Bem que alguém poderia ir atrás e... Falar... Ir no meu Facebook e falar. Sam. Você aceita o patrocínio? Seria bem interessante se alguma dessas lojas a gente perguntar. Sabe? Mas... Temos aqui a Dual Shop, né? Não sei se vocês conhecem a Dual Shop. Uma das melhores lojas de São Paulo. Que você tem umas cartas bem legais. Temos aqui, por exemplo... Esse bichinho aqui. Dois contos. Tá ligado? As cartas estão bem baratas nessa coleção. Saber Angel aqui. Dez contos. Saber Angel aqui. Por oito. Por oito. Ah... Spell Ultra. Por três. Tipo... E hoje. No dia do lançamento, né amigo? Então... Como eu falei. Se você quiser pegar muitas cartas. Quer ter várias cartas de coleção. Pra sua coleção. Compre a box. Se você quiser montar a Saber Angel. Compre a box. Se você quiser pegar este tempo. Barate. Este tempo é legal. Pra vender caro. Compre a box. Mas se você quiser apenas algumas cartas. Compre os singles. Ok? Bem galera. Eu queria agradecer a todos que assistem o vídeo até agora. Se possível. Dá aquele like maroto. Porque ajuda a mais divulgação do vídeo e do canal. Tento falar com o Deter. Até mais. E aí... E aí...